Olá minha gente, tudo bem? Eu sou a Sury do blog Garfimala, para quem ainda não me conhece, sejam muito bem-vindos de volta aqui para o canal. Hoje eu vou mostrar para vocês uma tiny house, uma cabana em Cambará do Sul, nos campos de cima da serra. É uma hospedagem incrível e tenho certeza que vocês vão amar. Essa tiny house fica apenas 5 minutos do centrinho aqui de Cambará do Sul, que é a cidade dos canyons, muito conhecida aqui pelos canyons, tanto Itaimbezinho quanto Fortaleza. E ela fica na região dos campos de cima da serra, que tem uma paisagem lindíssima. E essa tiny house conta com banheira, lareira, TV, com Netflix. É completíssima. Tenho certeza que vocês vão adorar conhecer um pouquinho mais da tiny house Cambará. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Tchau. 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 Tchau.